13 Samu, 24 horas, hoje o Rio, o Sandro, o Bileia, o Laís, tamo indo pra uma ocorrência aqui de Saiveira, um baleado no açude, vamo lá, diz que o negócio tá, a chapa tá pegando lá, a chapa tá esquentando, tamo junto, eu, você, você e eu, quase todos juntos no Samu 24 horas acompanhando essa ocorrência. Vamo lá, irmãs, o Samu é de para-riba, o Samu é um pelo outro, que é a PKRV total. A referência é onde? É perto do... Agora o Singuedes é aquela ali, o jogo do ginásio ali. Aliás, ele não gosta de regão que tem arredia não, cara. Aliás, ele não gosta de regão que tem arredia não. Aliás, ele não gosta de regão que tem arredia não, cara. Não importa. Ele pode evitar. Luka, não gosta de regão que tem arredia não. Só que algum hate, hein? Logo doughn, entanto. Então, nós temos aí. Ponto. Temos carro, né? É o momento que eu faço Não é que ele é um sortudo e destrubando a vida dele, né? Vamos lá Essa curvinha aqui é o catice É velho É, pula a direita Olha o tumulto lá É, pula a direita É, pula a direita